Olá, boa tarde. Vamos esperar um pouco as pessoas entrarem para a gente começar a nossa live de hoje no Esquerda Online. A gente chama todo mundo aí para compartilhar lives, chamar mais gente para assistir, para a gente começar nosso tema de hoje, o Plantão da Quarentena. Então, gente que já está aí, boa tarde, nós estamos ao vivo. Começa hoje, 23 de março de 2020, o nosso Plantão da Quarentena. Aqui você vai ver a informação, Solidariedade e Resistência. De segunda a sexta, sempre às 4 horas da tarde, nós vamos fazer análise das principais notícias do dia e discutir temas importantes sobre o momento no Brasil e no mundo, e um bate-papo com os nossos convidados, que são trabalhadores, pesquisadores, estudiosos, parlamentares e muito mais. Nós convidamos todos a compartilhar, ficarem conosco na live e divulgar essa iniciativa. Curta, interaja com a gente e não deixe de compartilhar, para ajudar a disseminar vozes críticas nesse momento tão difícil. Hoje, infelizmente, tivemos a notícia que em quatro dias avançou em 100 mil casos de infectados em todo o mundo, o que soma 300 mil no total em todos os países. E como é que está a situação dos trabalhadores? Como é que os governos e as empresas têm atuado? Na live de hoje, a gente tem alguns convidados para apresentar para vocês. O tema que a gente vai tratar é parar o Brasil, parar o trabalho para salvar as vidas. No caso, contamos com a participação de Natália Russo, que é do Sindipetro RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros, e com Glauber Braga, que é deputado federal pelo PSOL. Possivelmente, na live, a gente pode entrar com outros trabalhadores. A gente tinha também como convidada a Camila Lisboa, do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. E também a gente tinha como convidado o Nestor Bezerra, que é da Constituição Civil do Ceará. Então, é possível que eles também entrem aí durante a live. E a gente também tem a participação em vídeo de Juliana Donato, que é bancária em São Paulo, e também de Gilson, que é trabalhador dos Correios, em Santa Catarina. Então, a ideia é a gente dar um panorama geral de como é que está, como é que estão os trabalhadores a nível nacional, e a gente vê as perspectivas a partir desse momento, né? Eu queria começar com Glauber. Glauber, Natália, boa tarde. Glauber, boa tarde. Se você puder dar um panorama... Boa tarde. Se você puder começar dando um panorama geral aí para a gente, como é que está a situação. Hoje, a gente teve a aprovação, ontem, na verdade, à noite, teve a medida provisória que o Bolsonaro editou, que, na verdade, passa pelas leis trabalhistas, né? Passa por cima das leis trabalhistas, quando possibilita que em quatro meses os trabalhadores possam ser dispensados, né? Isso não garante salário, o acordo vai direto com o patrão, etc. Tem algumas medidas. E também a gente tem um cenário aí do Congresso, como é que ele está agindo. A gente queria saber de você como é que está essa situação. Como é que você vê essa medida do Bolsonaro, as medidas em geral dos governos, e como é que o Congresso está agindo nesse momento. Olá, Carol. Olá, Natália. Todo mundo que está acompanhando aqui a transmissão nesse momento. Bolsonaro lançou essa medida provisória ontem à noite. E já hoje de manhã, a repercussão e a pressão sobre ele foi muito grande. Porque no artigo 18, a medida provisória dizia que você poderia ter uma suspensão do contrato de trabalho por quatro meses sem recebimento de salário, abandonando completamente qualquer garantia, qualquer direito de um trabalhador que precisa colocar comida na mesa para sobreviver num momento tão difícil como esse. E aí, a partir dessa grande pressão, Bolsonaro foi e recuou. Num primeiro momento, ele disse pelo próprio Twitter que era mentira o que estavam dizendo, que as garantias para os trabalhadores estavam preservadas na medida provisória, mas a pressão continuou e continuou firme. E foi demonstrado que o que ele estava fazendo era a disseminação de uma notícia falsa, porque não existia na MP qualquer garantia de possibilidade de apoio por parte do governo para os trabalhadores que ficassem afastados das suas atividades laborais sem recebimento de salário por quatro meses. Depois de toda essa pressão, ele recua, então, e faz uma nova manifestação através do Twitter dizendo que revogou da medida provisória o artigo 18. Só que tem aí uma pegadinha perversa, porque ele manteve o artigo 2º da medida provisória. E o artigo 2º diz o quê? Abre aspas. Durante o estado de calamidade pública, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual inscrito, a fim de garantir a permanência do vínculo que terá, essa é a parte mais importante e perversa, preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociações respeitadas à Constituição. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquilo que foi revogado do artigo 18 pode ainda acontecer a partir do momento em que existe uma relação de imposição dessa norma de não recebimento de salário com suspensão do contrato de trabalho e imposição essa que vai ser feita ao trabalhador. Por isso que a gente tem que dar manutenção à mobilização contra a medida provisória, mobilização essa que já derrubou o artigo 18, mas tem que derrubar o conjunto da medida, prioritariamente, o artigo 2º da medida provisória 927 que foi articulada, disponibilizada e publicada por Bolsonaro. Entendo. Lábia, obrigada. Eu queria ouvir um pouco da Natália como é que está, na verdade, a situação em petroleiros, porque tem toda essa situação geral que a gente está vendo da medida, etc., e tem as situações específicas também dos locais de trabalho, que a gente também precisa dar soluções. Eu vi uma notícia da Federação Única dos Petroleiros que, por exemplo, no Norte Fluminense, na Bacia de Campos, a resposta que a Petrobras deu para esse momento, na verdade, é aumentar o período de confinamento dos petroleiros embarcados, passar de 14 dias para 28 dias. Natália, fala um pouquinho para a gente dessa situação, para a gente poder entender o que está acontecendo. Não, então, primeiro, para quem está assistindo aí, boa tarde, né, e tentar explicar um pouco do que é essa vida dos embarcados da Petrobras e também de outras empresas privadas, porque a gente tem falado muito dos médicos, dos bombeiros, né, das pessoas que prestam serviços essenciais, e é importante aplaudir todas essas pessoas, os servidores públicos, enfim, todo mundo que está trabalhando e também nós, petroleiros, também prestamos uma atividade essencial, que é garantir que os combustíveis cheguem nas ambulâncias para transportar os remédios, transportar os alimentos, isso tudo é atividade essencial, e por isso, nós, petroleiros, estamos trabalhando de noite, inclusive, propusemos para a empresa formas, né, de negociação em que tivesse, em que a gente garantisse a continuidade operacional das atividades sem que a gente se transformasse num vetor de transmissão, ou seja, foram, várias propostas foram feitas pelo sindicato, aumentar a higiene dos locais de trabalho, nos colocamos à disposição da empresa para participar do comitê de crise, de combate ao coronavírus, nos colocamos à disposição da empresa para pensar escalas de jornada de trabalho que reduza o tempo de exposição do trabalhador no trajeto, ou seja, inclusive, nos colocamos à disposição para pensar em aumentar a jornada mesmo de trabalho para poder diminuir o trajeto, diminuir a troca, né, e o trajeto nos turnos dos trabalhadores. Então, tudo isso foi proposto pelos sindicatos, a gente se colocou à disposição da Petrobras para ajudar nesse combate ao coronavírus, que é fundamental nesse momento achatar a curva, reduzir a exposição dos trabalhadores. E para isso, a gente fez uma proposta muito importante, que é parar todas as atividades que não são essenciais. Da mesma forma que a gente, que os trabalhadores, existe toda uma campanha, fique em casa, né, você que não precisa sair para trabalhar, fique em casa, para inclusive proteger essas pessoas que precisam trabalhar. Por isso, a gente defendeu que todas as atividades não essenciais ao abastecimento da população, ou seja, todas as atividades que não estão ligadas diretamente à produção, ao abastecimento nacional, ou seja, aquilo que é de pré-exportação, aquelas unidades que já podem ser reduzidas por conta de redução de demanda, enfim, tá? O meu computador aqui deu ruim. Então, todas essas atividades. Então, a Petrobras, sem nenhuma negociação com o sindicato, que não abriu nenhum canal, agora apresentou uma nova escala de embarque, né, para os trabalhadores embarcados. E sem dar nenhuma explicação coerente para toda a situação que eles vão ter que passar. Por exemplo, muitos deles trabalham no Nordeste, em Minas Gerais, em outros estados, moram, né, nesses locais. E aí, como eles chegam no Rio de Janeiro? Os voos estão sendo cancelados, né, e aí, a empresa propôs que eles ficassem sete dias em confinamento, num hotel, até, se eles estivessem assintomáticos, eles iriam embarcar. Não está propondo que essas pessoas sejam testadas antes de embarcar. E quando a pessoa embarca, ela fica confinada durante 14 dias, né, que era anteriormente, agora a empresa está propondo que ela fique confinada 21 dias com mais de 100 pessoas. E em um local altamente perigoso. E a ideia da empresa é que ela fique 28 dias, portanto, em confinamento e sete dias no hotel, mais 21 dias embarcado na plataforma. E depois desses 28 dias, ela só teria 14 dias de folga com as suas famílias. E tendo todo o transtorno para voltar para casa, que não se sabe nem... Ela vai ser testada depois de sair do embarque? Não tem essa clareza? Como é que essa pessoa vai chegar de novo no seu estado para conseguir ficar com a sua família? Então, tudo é muito atropelado, sem ouvir os sindicatos e colocando uma jornada totalmente extenuante. Se a empresa parasse, por exemplo, as plataformas que não são totalmente ligadas, vinculadas ao abastecimento do país, ou seja, aquelas plataformas que estão voltadas para exportação, por exemplo, poderiam ser paralisadas, porque nesse momento existe uma queda de demanda mundial, uma crise econômica mundial e o petróleo está a 30 e poucos dólares. Eu não sei o dado atualizado de hoje, mas está numa baixa tremenda. Então, para que a Petrobras vai expor os trabalhadores a esse risco? Poderia ser feita uma quarentena e dado a possibilidade da parada de produção de todas as atividades que não são essenciais e fazer um grupo de contingência que respeitasse a relação trabalho-folga dos trabalhadores, porque o trabalho de plataforma é um trabalho altamente perigoso e se todo mundo adoecer ou tiver um acidente de trabalho gigantesco numa plataforma, o abastecimento do país vai ser comprometido e não vai adiantar nada, não vai combater em nada o coronavírus se você não tiver respeito às normas de segurança e saúde do trabalho. É preciso ter, nesse momento, que é um momento crítico, em que está todo mundo sob pressão, todo mundo preocupado, é preciso mais do que nunca ouvir os trabalhadores, aumentar a democracia e implementar um comitê de negociação com os sindicatos. É isso que a gente está reivindicando nesse momento. É muito grave a postura da empresa de entrar nesse momento numa queda de braço, numa briga de força com os sindicatos, inclusive se aproveitando dessa crise, desse momento, para punir trabalhadores. A gente fez um acordo de greve, no final da greve, em março, que a gente terminou, no dia 20 de fevereiro, a nossa greve, com um acordo no TST de que não haveria nenhuma punição. E um mês depois, exatamente no dia 20 de março, no meio dessa crise do coronavírus, a empresa oportunistamente está pegando vários trabalhadores para Cristo em várias unidades e demitindo. A gente já contabilizou seis demissões de grevistas no meio dessa crise. É muito desumano, é muito absurdo o que a empresa está fazendo. Então, assim... Natália, que a gente, na verdade, está vendo relatos de vários locais de trabalho com descumprimentos, né? E a gente quer, na verdade, ter o mínimo de segurança para que essas pessoas possam, os serviços essenciais possam continuar funcionando. E o que não é essencial, a gente se preocupar primeiramente com as vidas, né? A gente, daqui a pouco, vai passar um vídeo dos trabalhadores de telemarketing de São Paulo, né? De Poate, São Paulo, por exemplo, que fizeram paralisação porque eles estavam sendo obrigados a continuar trabalhando normalmente, né? Então, tem várias questões. A gente está com o Nestor aqui, que ele conseguiu entrar. Vou colocar ele aqui com a gente, Nestor. Oi! Tudo bem? Tudo bem. Está conseguindo ouvir a gente? A gente estava conversando um pouco sobre as situações dos locais de trabalho, né? E das categorias, em específico, a gente conversou com a Natália. O Glauber falou um pouco sobre essa última medida, né? Do governo. E você tinha falado para a gente que só hoje teve que parar oito canteiros de obra, né? Fala um pouquinho para a gente como é que está essa situação aí para a gente continuar com o nosso bate-papo aqui. Dá para me ouvir? Dá para me ouvir, gente? Lembrando que o Nestor Bezerra é do Sindicato da Constituição Civil do Ceará. Primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar conversando com vocês, apesar da distância, mas eu acho que é necessário mais do que isso. Nós aqui, na semana passada, véspera do feriado, nós tivemos, nós já vínhamos tentando ver alguma coisa prévia para evitar a demanda grande dessa pandemia. Só que na semana passada foram três dias. Aqui era de São José na quinta-feira e boa parte das empresas haviam compensado a sexta-feira, ou seja, pegou um feriadão de quinta a domingo. e na segunda, terça e quarta, nós tivemos, na terça, uma reunião no MPT, Ministério Público do Trabalho, junto com todas as centrais sindicais e alguns sindicatos e os sindicatos patronais e representação dos patrões de todos os segmentos, onde tentávamos ver uma saída para esse momento diferenciado no Estado, no país e no mundo. uma coisa fora do normal. Assim como a Natália acabou de colocar, eles, a patronal, o governo não tem dó da classe trabalhadora, eles tiram couro a qualquer custo. E nós nos antecipamos a isso, fizemos esse debate, tudo, o pessoal da patronal da Constituição Civil estava lá nessa plenária, estavam todas as centrais e a patronal. E foi um debate muito pesado, eles queriam, antes mesmo dessa medida do governo, eles queriam implementar, que nós não temos na categoria, banco de horas, eles queriam fazer suspensão de contratos, usar CLT, pagar metade do salário, se mandar sempre para casa, foi um bom debate. E alguns setores, segmentos que, infelizmente, o potencial, a força é menor, sofre muito mais. a gente conseguiu, ao sair do ministro do MPT, chamar o sindicato patronal e tentar conversar com ele sobre a situação do setor. Eles, no primeiro momento, impuseram, tentavam ver se mandavam para casa e aplicavam ao banco de horas, porque não aceitavam, não tínhamos acordo com isso. E aí, o MPT nos convocou para uma mediação junto com ele na quarta-feira mesmo, pela manhã, passamos a manhã toda em reunião online também, o MPT e a gente do sindicato da Constituição Civil e o sindicato patronal. E nós chegamos no final da tarde e a gente chegou a um determinador comum. Não que nós quiséssemos barganhar alguma coisa e o sindicato patronal também ficou muito preocupado que os advogados deles são o pessoal já bem de idade e tudo mais. Mas, assim, a gente conseguiu chegar a homologar a um acordo de férias coletivas, férias licenciadas, ou seja, o trabalhador ia para casa, a partir do dia que ele fosse para casa, 15 dias de férias, a empresa não pagaria o terço de férias dele, nem pagaria no ato as férias dele, pagaria a férias dele no dia do pagamento, que era a parte da quizena, para que ele pudesse se manter em casa, ou seja, ele iria sair de férias, evitar o transporte público para ir até o trabalho e evitar aglomerações no local de trabalho. e aí o trabalhador, ao invés de receber as férias normais, ele receberia a quizena dele, receberá, corrigindo, receberá a quizena dele no dia 15, no dia 5, se não tiver, se tiver já acalmado a pandemia, retorna ao trabalho normal, caso contrário, não tiver, prolonga-se por mais 15 dias e ele vai receber o restante das férias dele e esse dinheiro dele vai ser descontado apenas quando ele, ou ele sair, ou ele chegar no período aquisitivo das férias, desconta esse dinheiro que ele recebeu e paga um terço dele, que fica faltando, ou na rescisão, encontra uma saída para que é evitado o trabalhador ficar em casa naquela situação ou entrar nessa medida provisória aí do Bolsonaro que arrebenta. Mesmo assim, mesmo com o acordo homologado, vejam bem, gente, mesmo com o acordo homologado no MPT, com o TAC, Termo de Ajuste de Conduta, hoje nós tivemos que parar oito canteiros de obra, todos eles, todos eles com mais com mais de 80 trabalhadores, todos. É impressionante. E paramos, já batamos para casa, a empresa, foi um verdadeiro massacre. sem contar que algumas, olha só, Natália, como são o que você acabou de dizer, sem contar que algumas empresas na sexta-feira já mandaram o pessoal embora depois que saiu o acordo, que saiu a homologação do acordo, com o TAC e tudo, mandaram embora e os trabalhadores que estavam dentro do contrato de experiência foram demitidos, teve um emprego e demitiu mais de 40, gente. É um absurdo, é um absurdo acontecer isso, a perseguição sobre o trabalhador e é mais um absurdo essa medida que o governo aplicou agora, essa medida provisória. Então, gente, essa é a situação. Hoje, eu cheguei agora há pouco, só almocei, sentei porque, e ainda tem gente ligando, me reclamando, dizendo que estou trabalhando. Veja bem, nós fizemos um acordo, homologamos no MPT, saímos na frente de todo mundo, mas mesmo assim, a patronal não respeita. Imagina o governo que está aí, né, gente? É uma aberração. Glauber, você deve estar escutando milhares de relatos no Brasil inteiro sobre essa situação, né? Muitos, muitos relatos, até porque o que a gente tem vivido tem o respaldo da política governamental. E o Brasil está conseguindo, com o governo de Jair Bolsonaro, inclusive na contramão de outros países que são conhecidos pela implementação de uma agenda liberal. Todos os países do mundo que estão dando algum tipo de enfrentamento a essa crise, nesse momento, estão dizendo que uma das alternativas tem que ser, necessariamente, a ampliação do endividamento. Por quê? Porque não tem outra solução. A bancada do pessoal, por exemplo, junto com partida, num trabalho acumulado com a liderança, fez a apresentação de uma proposta, de um programa de renda emergencial no período em que dura a crise e a ampliação dos casos da pandemia. Uma matéria como essa faz com que você tenha que dispor de aproximadamente 120 bilhões. Alguns discutam e de onde vai sair esse dinheiro? Falam de tirar uma parte do fundo eleitoral, diminuir despesas dos parlamentares, dos gabinetes. eu acho que, inclusive, algumas despesas que sejam realmente não necessárias no atual momento podem, inclusive, ser discutidas. Mas os ultraliberais sabem que isso é insuficiente para que a gente tenha medidas à altura do que está acontecendo na crise nesse momento. Eles sabem disso, mas eles jogam com frases de impacto, de efeito para tentar fazer com aquilo que eles têm que responder e eles têm que ser cobrados por isso, que é o sucateamento dos serviços públicos de saúde, o sucateamento dos instrumentos para que o Estado possa efetivamente dar uma resposta a essa crise foi algo que eles implementaram com muita força nos últimos anos. Então, dito isso, para que você implemente uma, você tem implementação de um programa de renda emergencial, se a gente falar de 120 bilhões, uma parte desse recurso necessariamente tem que vir de uma ampliação do endividamento do Estado brasileiro num momento que é extraordinário, excepcional, ou seja, onde existe essa necessidade. Agora, o governo de Jair Bolsonaro, além de não fazê-lo, além de não anunciar medidas que possam efetivamente garantir renda emergencial para os trabalhadores, ele faz mais do que isso. Ele diz que os trabalhadores vão ter a suspensão da garantia dos seus rendimentos, ou seja, ele nem dá uma resposta para aqueles que estão no trabalho informal, ele faz o contrário do que estão fazendo países liberais no mundo inteiro, ou seja, ele diz, trabalhador, se vire durante esse período. As propostas objetivas que nós apresentamos, inclusive, que estão à disposição de uma plataforma própria, que foi colocada à disposição para que as pessoas pudessem conhecer, mostram que nesse momento não tem outra solução. Tem que garantir a renda do trabalhador, ampliando ao máximo possível, a presença dos trabalhadores em casa, garantindo a produção daqueles itens que são essenciais, aí a gente vai estar falando de aproximadamente 25% dos trabalhadores e trabalhadoras, com o resto desses trabalhadores tendo o direito de fazer a quarentena, mas sem um golpe como esse que está tentando ser dado por Bolsonaro, que é uma retirada substancial dos rendimentos. então, quando a gente falar, não temos que nesse momento discutir o programa emergencial de renda de 120 milhões, é porque é necessário. A gente incluiu inclusive aquelas pessoas que estão no cadastro único de assistência social, onde a gente vai estar falando de aproximadamente 80 milhões de pessoas. Quando a gente diz que tem que ter a suspensão de corte de água e de energia elétrica, inclusive fazendo com que aqueles que têm os menores rendimentos não paguem, é porque tem uma necessidade objetiva para que isso aconteça. quando a gente fala de tabelamento de preço em insumos essenciais relacionados à prevenção, que está lá nessa proposta nossa com mais de 30 itens, onde você não pode ter um empresário ampliando a sua lucratividade, a sua margem de lucro, utilizando um momento de crise para fazer isso, por exemplo, com álcool em gel, com máscara, que são elementos básicos para a sobrevivência das pessoas nesse momento. Então, ao invés de incorporar esse tipo de medida, o que Bolsonaro faz? num primeiro momento, ele descaracteriza por completo a necessidade da realização de quarentena, inclusive desrespeitando as orientações do seu próprio ministro da Saúde, não só da Organização Mundial de Saúde, e quando apresenta medidas, ele faz isso para retirar ainda mais direitos básicos de trabalhadores, aparentemente apostando na política da ampliação do caos para justificar medidas, como, por exemplo, de Estado de Sítio, porque ele faz todos os movimentos para fomentar o diálogo com a base de extrema-direita, deixando de lado o conjunto dos demais trabalhadores e da população que tanto precisa do apoio do Estado nesse momento. Os relatos são os mais variados no Brasil inteiro, tanto da dificuldade que os trabalhadores vêm tendo para garantir a sua subsistência, quanto da dificuldade que as pessoas têm tido no acesso aos serviços públicos de saúde que essa turma ultraliberal ajudou a sucatear. Agora, no atual momento, não tem outra alternativa. É lutar contra essas medidas restritivas de Bolsonaro e, ao mesmo tempo, ampliar recursos que têm que ser colocados à disposição do conjunto da população brasileira, fortalecendo, por exemplo, o Sistema Único de Saúde. O que a Câmara já votou e o que vem por aí? A gente votou, na semana passada, o reconhecimento da calamidade, com uma restrição de que isso serviria exclusivamente para a ampliação dos recursos, furando as medidas ultraliberais que tinham sido estabelecidas pelo governo de meta, mas, ao mesmo tempo, sem permitir a ampliação de medidas autoritárias de fechamento do regime que é o que quer Bolsonaro nessa mobilização da sua turma de extrema-direita. Além disso, algumas outras matérias, como, por exemplo, utilização de recursos que sobraram em fundos próprios da saúde nos municípios e estados, a possibilidade de que você não tenha ampliação do processo de exportação de materiais que são básicos nesse momento para o Brasil, como, por exemplo, máscaras, ou seja, porque tinha empresário ampliando a margem de lucro para mandar para fora sem garantir a necessidade interna. A gente acha que o Brasil tem, inclusive, a obrigação de ser solidário com outros países, mas não como uma política liberal daqueles grandes empresários que querem ampliar margem de lucro com o processo de exportação. Agora, não tem outra alternativa. Tem que ampliar o endividamento do Estado brasileiro nesse momento para garantir renda básica emergencial para as famílias e fortalecimento do serviço público de saúde. Se o governo federal não fizer, essa situação só tende a se agravar. A gente está falando de bilhões de reais que têm que ser imediatamente injetados, não só na economia brasileira, para garantir direitos dos trabalhadores e também para garantir o funcionamento do sistema único de saúde para que não aconteça o colapso que foi citado pelo próprio ministro da Saúde. Albert, emendando com isso, acho que você deve ter visto, obviamente, as propostas do Maia de reduzir os direitos dos servidores, justamente os servidores que estão nesse momento, inclusive na área da saúde, na linha de frente do combate ao coronavírus. Eles querem reduzir em 20% o salário e com o Globo também colocou um editorial sobre esse tema, dizendo que todo mundo tem que pegar uma parte e ser prejudicado com uma parte, etc., tem que contribuir, no caso, na linguagem que eles utilizam. E como é que você está vendo essa questão? Porque é um absurdo, não é? Muito absurdo. Começa isso com Guedes defendendo que era o momento de aprovação da reforma administrativa. Reforma administrativa que dá uma organização e enfraquecimento dos serviços públicos para uma ampliação de poder do próprio mercado. Como é que você vai falar? Primeiro, um projeto de saúde que nesse momento está colocando a sua vida à disposição que o governo federal, a partir de uma articulação com os mercados e com o presidente da Câmara, trabalha para diminuir os seus rendimentos, ou seja, o fortalecimento do serviço público de saúde. Se o Maia quiser apresentar uma proposta de diminuição do rendimento do executivo e do legislativo, incluindo o seu próprio rendimento, não tem problema nenhum com isso. Agora, do conjunto dos trabalhadores da área de saúde e dos serviços públicos de jeito nenhum, ou seja, nesse momento a gente tem que fortalecer o serviço público de saúde. Ah, mas de onde podem sair os recursos, então? Em alguns lugares, eu já falei da necessidade do endividamento, mas a gente poderia falar da renúncia fiscal de um trilhão que foi feita para as multinacionais de petróleo. A gente poderia falar nesse ponto que você vai falar em uma situação de petróleo, eles vão dizer se não está tendo atividade econômica, como é que você vai ampliar a tributação? Então, eles acabam se fortalecendo nesse argumento. Mas, a gente pode falar sim, de que a gente traga esse tema para a discussão, que é, por exemplo, o lucro dos bancos, que tem uma tendência depois, em algum tempo, de ampliação da sua lucratividade. Por quê? Porque está se diminuindo o trabalho presencial que é realizado e está se aumentando a possibilidade de vida das famílias. Pode ter uma perda no curto prazo, mas uma possibilidade de ampliação ainda, mais uma vez, da lucratividade dos bancos no médio prazo. E os bancos de toda crise contribuíram com aquilo que poderia ser considerado o mínimo para que a gente pudesse sair de qualquer crise. pelo contrário, pelo contrário, são causadores que têm os maiores privilégios no momento em que a crise acontece. Então, temos que ampliar o endividamento, temos que ampliar a tributação nesse momento sobre bancos e não retirar de serviços públicos que estão na sua vida para garantir os direitos básicos das pessoas. Isso, inclusive, é um suicídio nesse momento, porque as pessoas estão mais percebendo de que o fortalecimento do SUS é o fortalecimento da vida de todos e de todas nesse momento. Então, completamente contrário a essa medida que está sendo postado pelo contrário quanto o senhor Paulo Guedes. É assim, é absurdo que eles utilizem ainda esse momento de crise tão grave para justificar a implementação do Paulo Guedes da outra Federal com o fenômeno antes até o senhor Guedes a venda da Eletrobras, por exemplo. Ou seja, nenhum liberal faz a defesa de uma proposta como essa, um liberal minimamente possa ser considerado digno, se é que a gente pode dizer dessa forma, defenderia a venda ou a entrega do controle do sistema elétrico brasileiro no momento de crise onde a ação e isso seria, na verdade, não uma venda mas uma entrega a um preço muito menor do que preço de banana. Então, esse momento é sobre fortalecer o serviço público brasileiro e não o contrário como essa turma está fazendo. E repito, no mundo inteiro como governados por representantes liberais estão fazendo um movimento de fortalecimento do serviço público e de ampliação de garantia de renda para os trabalhadores. aqui no Brasil pelo Guedes e companhia ainda vêm com propostas que sejam de retirada de direitos e enfraquecimento do serviço público em um momento tão trágico. Glauber, pegando aí o ganso com o que você falou, a gente fez um card sobre o lucro dos bancos com os dados na verdade que foram divulgados sem áudio. Vocês estão me escutando? Não? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Vocês me escutam? É eu. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo aí na live? Glauber não está ouvindo? Está ouvindo? Eu consigo ouvir, só não estou ouvindo não estou ouvindo todo mundo. Está me ouvindo? Natália está me ouvindo? Então vamos fazer o seguinte, enquanto eu falo com Glauber depois de ver se volta o áudio, a gente vai aproveitar aí esse momento, a gente fez um card que o Glauber falou do lucro dos bancos, né? Fala. Só a Carol está sem áudio, sim. Vou tomar a liberdade porque realmente agora já não consigo. Eu não estou ouvindo a Carol, estou ouvindo todo mundo da Carol. Nenhuma interação com vocês. Vamos fazer o seguinte, eu tirei o Glauber agora por enquanto e a gente vai voltar vai continuar e eu falo com ele por fora para ver se ele retorna. Tudo ok, escutando, tá? Carol, eu acho que o microfone da Carol está com problema. Vai sem áudio. Gente, Nestor, o meu microfone está ok, todo mundo está dizendo que está ouvindo. Estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Aí? Pessoal que está na live, avisa aí. Está me ouvindo? Está tranquilo? Está tranquilo? Então, vamos continuar. Vou falando com o Glauber aqui por fora. Eu vou aproveitar para mostrar o depoimento, na verdade, de alguns trabalhadores que mandaram vídeos para a gente para a gente continuar aqui com a nossa conversa. Lembrando só que o que eu ia falar, o lucro dos bancos, fazer esse resgate que realmente é exorbitante. A gente lançou um card ontem, que é lucro dos bancos privados em 2019. Vou colocar aqui para todo mundo ver. Vamos lá. Colocar aqui. Está vendo aí? Acho que todo mundo está vendo. 26,6 bilhões. O Itaú. O Bradesco, 22,6 bilhões. O Santander, 14,2 bilhões. Essa é a fonte do G1, de 13 de fevereiro de 2020. E a gente pergunta, os bancos e grandes fortunas precisam ser taxados para investir em saúde e garantir a quarentena remunerada de trabalhadores e desempregados e taxar os bancos e grandes fortunas é a nossa hashtag. A gente pergunta como é que os bancos lucram tanto e a gente, na verdade, está vendo a situação como está acontecendo no mundo inteiro e no Brasil em específico. Agora a gente vai passar... Deixa eu ver se o Glauco... Carol, só fazer um comentário. Pode fazer. Alguns países estão, inclusive, congelando as taxas bancárias, as cobranças bancárias, congelando as taxas de juros por três meses, por quatro meses, durante todo o período da quarentena. eu acho que é uma medida mínima que deveria ter. O cheque especial, as cobranças bancárias, em alguns países já foi congelado. A gente tem, inclusive, um vídeo aqui da Juliana Donato, que é bancária, que ela manda falando exatamente sobre a situação dos bancos, tanto dos trabalhadores quanto dos bancos em geral. Vamos colocar aqui para a gente ver. Glauco, voltou a escutar a gente? Não? Voltou a escutar? Vocês conseguem me ouvir, não? Sim. Consigo. Está dando para ouvir. Eu não consigo mais ouvi-los. Que estranho. Não estou ouvindo nada, não estou conseguindo acompanhar. Vou tomar a liberdade, então, de me despedir de vocês. Claro, pode ser. Mas me colocar à disposição em qualquer momento para que a gente possa retomar, falar sobre as articulações que a gente está procurando fazer, as mobilizações, e agradecer mais uma vez por esse espaço de diálogo, mas, ao mesmo tempo, de mobilização tão relevante dos trabalhadores num momento tão grave que a gente está vivendo no nosso país. Queria só repetir rapidamente essa necessidade de que a gente venha derrubar essa última medida provisória de Bolsonaro, centrando agora fogo no artigo 2º, para demonstrar que esse tipo de ataque ao conjunto dos trabalhadores fazendo com que as pessoas não tenham condições de colocar comida na mesa. Esse tipo de ataque não vai ser tolerado por nós. A minha saudação a cada um e a cada uma de vocês. Muito obrigado por esse convite para que a gente possa estar dialogando e continuamos nos comunicando e nos mobilizando. Um abraço grande. Um abraço aí, Alves. um abraço e obrigada por toda a luta que tem em defesa dos trabalhadores. Ele não está nos ouvindo, mas provavelmente deve passar o recado. Tchau, um abraço e a gente continua. A gente continua com a nossa live. Tchau, Glauven. Um abraço. Vamos continuar, então. Eu vou mostrar aqui o vídeo da Juliana Donato, que é para a gente continuar com esse tema dos bancos, como é que está a situação. Só um minutinho que eu vou colocar aqui para todo mundo poder ver e ouvir. Vamos lá. Carol, eu não estou ouvindo. o áudio da Juliana. Não sei se é um problema geral. Tá. Eu acho que o pessoal em casa está ouvindo. Para vocês ouvirem, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Pessoal, eu sou a Juliana Donato, trabalho de Banco do Brasil. Estou fazendo esse vídeo porque eu acho muito preocupante que em meio a toda essa situação que a gente está vivendo, a maioria dos bancos no país continue funcionando. A gente tem aprendido com a experiência dos outros países que para conter a disseminação do vírus... Não estou ouvindo. A maioria das atividades ou não é essencial ou pode ser feita à distância. Então, nesse momento em que o governo como o do Dori, do Bolsonaro e a Federação dos Bancos agem com irresponsabilidade, é nosso dever ser responsável por colocar as dúvidas em primeiro lugar e defender quarentena para todos os trabalhadores que não prestem serviços essenciais com manutenção da sua imigração para colocar as vidas em primeiro lugar e fechamento dos bancos já. Aí o vídeo da Juliana Donato. A gente vai passar mais um vídeo que a gente recebeu do trabalhador dos Correios, do Gilson. Coloca aqui para todo mundo ouvir. Saudações a todos os trabalhadores que falam de Gilson Vieira, secretário-geral do Sindicato dos Correios Santa Catarina, carteiro. Nós, trabalhadores dos Correios do Brasil inteiro, viemos observando com grande preocupação o que acontece referente ao surdo do coronavírus no mundo inteiro. Enquanto o mundo se coloca em quarentena, nós, trabalhadores dos Correios, viemos sendo pressionados severamente pelo governo federal e pelas superintendências estaduais a manter o serviço dos Correios ativos. Nós temos que orientar toda a população, toda a sociedade que nós, trabalhadores dos Correios, somos a única categoria que visita todos os lares e todo o Brasil todos os dias. Nós podemos ser um possível condutor desse vírus para toda a sociedade. Por isso que, nesse momento, suspender o serviço dos Correios é primordial. Nesse momento, o lucro não pode estar acima da vida. nesse momento, a quarentena é um direito dos trabalhadores dos Correios. Por isso que a gente vem denunciar a toda a sociedade que os Correios, o governo federal não nos fornece gel, não nos fornece a máscara, não nos fornece luva, não nos fornece o mínimo de EPIs para que a gente consiga efetuar o nosso trabalho com o mínimo de segurança. E, nesse momento, deveria ser o máximo de segurança. Por isso que nós não insultamos o nosso serviço social, nós sabemos que, na hora dada, nós vamos, sim, estar prontos a efetuar o serviço social na distribuição de medicamentos, na distribuição de mantimentos, mas tudo isso com muito planejamento, com o máximo de segurança, com EPIs, com equipamentos de prevenção. Nós não queremos contaminar a nossa família, não queremos contaminar toda a sociedade. Por isso que a gente vem aqui denunciar o governo federal, a omissão com os trabalhadores dos Correios, com a omissão para toda a sociedade e toda a mentira colocada pelo presidente Bolsonaro na mídia quando disse que está preocupado com a sociedade. Nesse momento, o trabalhador tem direito à quarentena, tem direito a manter a sua saúde, a saúde da sua família e de toda a sociedade. Estamos dispostos a efetuar o nosso serviço social, sim, mediante, a ter muita segurança e, ao mínimo, que é os equipamentos de EPI. Por isso que a sociedade deve estar, sim, orientada para os trabalhadores dos Correios nesse momento o mais certo, o mais seguro é suspender o seu serviço. O lucro não pode estar acima da vida. Por isso, nesse momento, a quarentena é um direito de todos os trabalhadores. Um forte abraço, estamos juntos aí, vamos vencer mais essa batalha. Gente, é isso. Eu vou colocar o vídeo da Juliana de novo porque tiveram algumas pessoas que não conseguiram ouvir que o som estava baixo. A gente coloca o da Juliana de novo e segue, tá? Para a gente colocar a questão dos bancos que é muito importante no debate. Pessoal, eu sou a Juliana Donato, trabalho no Banco do Brasil. Estou fazendo esse vídeo porque eu acho muito preocupante que, em meio a toda essa situação que a gente está vivendo, a maioria dos bancos no país continue funcionando. A gente tem aprendido com a experiência dos outros países que, para conter a disseminação do vírus, é preciso diminuir ao máximo a circulação de pessoas, mantendo somente os serviços essenciais. E banco não é serviço essencial. Há fora algumas atividades que a gente presta, como, por exemplo, o abastecimento dos terminais de autoatendimento, a maioria das atividades ou não é essencial ou pode ser feita à distância. Então, nesse momento em que governos, como o do Dori, do Bolsonaro e a Federação dos Bancos agem com irresponsabilidade, é nosso dever ser responsável colocar as vidas em primeiro lugar e defender quarentena para todos os trabalhadores que não prestem serviços essenciais com a manutenção da sua remuneração. Para colocar as vidas em primeiro lugar, fechamento dos bancos, já. É isso. Eu vou colocar para vocês agora, para a gente finalizar essa sequência de vídeos, a manifestação que aconteceu em Poá dos Trabalhadores de Telemarketing. Não vamos morrer na Peá! na verdade os trabalhadores falam nós não vamos morrer na PA falam provavelmente o nome da empresa mas enfim nós não vamos morrer aqui na verdade porque estão obrigando os trabalhadores a estarem no local de trabalho sem nenhuma condição e nesse momento que não dá e na verdade em vários lugares a gente está vendo mobilizações manifestações a gente viu os trabalhadores lá embarcados a gente está aqui com vocês então tem várias manifestações em vários locais porque as pessoas não estão com condições de estar nesse momento com a mesma rotina que tinha antes infelizmente o governo como o Lauber colocou para a gente violentemente o governo infelizmente as medidas elas não só são insuficientes elas prejudicam diretamente a vida dos trabalhadores eu queria que vocês pudessem comentar um pouco sobre isso como é que vocês estão estão vendo além da experiência da categoria de locais de trabalho que vocês estão como é que vocês estão vendo essa situação pode começar Natália pode ser não então Carol é muito interessante né essas manifestações espontâneas dos trabalhadores acho que é um momento que a classe trabalhadora realmente precisa mais do que nunca se unir num momento de solidariedade e hoje fazer essa luta significa denunciar a irresponsabilidade dos governos e empresas que mantém serviços não essenciais e inclusive sem condições de higiene né sem condições sanitárias sem EPI para manter as pessoas trabalhando então que mais manifestações aconteçam como essas acho que o papel das centrais das federações dos sindicatos é justamente estimular que os trabalhadores que não são dos serviços essenciais não trabalhem que tem uma greve desses serviços não essenciais em todos os locais em que for possível e que todas as entidades dos trabalhadores reivindiquem as condições as máscaras o álcool gel e todas as condições de higiene necessárias para que o trabalho continue sem que vire um grande um grande foco de transmissão do vírus acho que o momento é esse de exigir que a vida esteja em primeiro lugar e não os lucros das grandes empresas sim o pessoal consertando aqui nos comentários não é o nome da empresa é uma coisa todas as empresas de telemarketing se chama PA que é posição de atendimento corrigindo o que eu falei anteriormente então eles não vão morrer na PA na posição de atendimento no ponto de apoio de atendimento que faz parte do trabalho deles Nestor como é que você está vendo aí essa situação nas outras empresas como é que está acontecendo você falou eu tive que fechar hoje oito canteiros de obra mas como as empresas continuam chamando para trabalhar como é que está essa situação só um minuto a gente não está te ouvindo estamos te ouvindo agora está ouvindo agora está ouvindo agora então é assim as empresas elas tentaram insistir hoje foram embora e vão cumprir com a medida do MPT com a conta que nós fizemos agora eu além do nosso setor aqui nós também dirigimos rodoviários confecção feminina e para vocês terem uma ideia os rodoviários os empresários estavam colocando os trabalhadores para assinar assinar o tempo de quarentena de dez dias sem salário ou sem remuneração foi que o sindicato foi para cima e eles recuaram mas esse é o que eles estão fazendo confecção feminina estão colocando para trabalhar e a Santana está com a presença do sindicato está lá querendo tentar resolver ou seja eles querem fazer a qualquer custo além do nosso setor os outros setores aqui têm pagado muito caro agora e agora e agora com essa implementação do da medida provisória do Bolsonaro ficou mais ficou mais difícil sabe por quê porque olha só o governo ao invés de dar uma medida provisória dos trabalhadores passem a não receber ele deveria estar preocupado em fornecer e isentar os trabalhadores do pagamento da energia do pagamento da água de garantir o gás de cozinha dos trabalhadores porque essa que é uma medida protetiva para garantir a vida do trabalhador e o governo não está fazendo justamente o contrário esse momento no mínimo dois meses seria para o governo federal e os governos estaduais desesentar os trabalhadores de pagar qualquer taxa de energia ou de água de escoto por quê? porque é uma medida nós estamos vivendo um momento extremo nesse país mas não ele queria uma medida provisória e que dá direito aos empresários viverem bem os trabalhadores sendo massacrados então nós temos que nesse momento fazer um combate muito forte a essa medida do governo e exigir do governo que faça a isenção de pagamento de energia e de água dos trabalhadores que é quem precisa hoje sobreviver as empresas que eu dei exemplo agora há pouco de que nós tivemos que parar gente era um absurdo não tinha álcool gel não tinha nem sabão para lavar as mãos no local de trabalho ou seja nós estamos vivendo um momento de que é preciso que a gente aproveite esse momento aqui online para dizer para as pessoas que é necessário além de fazermos a quarentena estamos alerta porque o que o governo quer nesse momento é acabar e destruir a nossa classe a nossa classe está sendo massacrada além de ter mais além de ser mais vulnerável a pegar a pegar essa pandemia ainda fica na situação de dizer como é que eu vou viver se eu não tenho salário como é que eu vou pagar a minha energia como é que eu vou pagar a minha água então é esse cara é o momento que nós temos que refletir e exigir do governo federal e dos governos estaduais que faça exerção de pagamento de taxas dos trabalhadores essa sim é uma medida protetiva para a classe trabalhadora mas não medida provisória como é que o governo sempre está organizado junto para combater isso e exigir que além do congresso derrubar essa recebida provisória exigir que os trabalhadores possam ter garantido o seu gás de cozinha da sua energia e da sua água que não podem pagar nesse momento Obrigada Nestor a gente na verdade viu nesses dias um manifesto por exemplo das empregadas domésticas da organização do trabalho delas que ela na verdade aconteceu um caso aqui no Rio de Janeiro de uma empregada doméstica que mesmo ela se apagou estando vindo da Itália e sendo constatada com uma dona vírus ela teve contato com essa pessoa e ela foi uma das primeiras na verdade a virar óbito inclusive o teste só saiu depois do que ela já tinha morrido então evidencia na verdade relações de trabalho muito complicadas em vários setores como por exemplo as empregadas domésticas e elas fizeram um manifesto que não dá para continuar nessa situação os trabalhadores por exemplo rodoviários eu estou aqui com um texto que eles mandaram para a gente os rodoviários de Recife mandaram para a gente que eles falam mais ou menos como foi a situação como está a situação deles eu queria ler para vocês só para vocês terem uma noção também de uma outra categoria infelizmente a gente não pôde participar a Camila por problemas técnicos então o setor do transporte é um setor muito importante eu queria ler para vocês aqui rapidinho mais do que nunca a vida acima dos lucros a partir do momento que a direção do sindicato do Recife e região metropolitana tomou conhecimento e começou a visualizar o tamanho dos possíveis impactos das consequências da pandemia que iria causar o coronavírus passou a se posicionar pela proteção da vida em detrimento da obtenção de lucros coincidentemente tinha uma reunião marcada com o governo de Pernambuco quando as notícias do tamanho da crise já era de domínio público aproveitamos para reivindicar que um protocolo de proteção da saúde de rodoviários e passageiros fosse acionado exigimos imediato pastamento remunerado dos rodoviários do grupo de risco procedimentos contínuos de higienização de veículos em ambientes de trabalho distribuição de kits de higiene pessoal e a suspensão do regime de trabalho da dupla função dos motoristas pois mais do que nunca a dupla função iria facilitar a exposição e a expansão do vírus já que o acúmulo da função de cobrador por parte do motorista iria impor dificuldade nas medidas de prevenção que todos devem ter o direito e obrigação de adotar boa parte dessas indicações até o momento não foram acatadas especialmente a distribuição de kits de higiene pessoal e a suspensão da dupla função ao final da semana passada a maior empresa do sistema de transporte público da região de Recife quis reincindir de forma unilateral aos contratos de trabalho o sindicato foi em cima dela e a fez ecoar outras empresas ao longo dos últimos dias anteciparam férias coletivas sem maiores prejuízos salariais ou de direitos trabalhistas enfim para vocês verem mais ou menos a situação tem empresa que está demitindo está demitindo em massa os trabalhadores e ao mesmo tempo o governo de Pernambuco ainda não se não respondeu não se posicionou em relação à questão da prevenção que é o mínimo para a continuação do trabalho e ainda mais acho que a reivindicação histórica da categoria que é a dupla função realmente motorista dando troco e dirigindo etc como é que ele vai cumprir o mínimo das condições de higiene que são necessárias fora todas as outras questões que a gente vê no transporte no metrô a Camila não pode estar aqui mas a Silvia falava na outra live que no metrô de São Paulo tinha um trabalhador infectado e como é que como é que ele dá os grupos de risco de um setor estavam sendo liberados e de outro da operação por exemplo não estavam sendo liberados então tem toda uma questão não sei se atualizou a gente volta na verdade em outro momento a discutir com a Camila e com os trabalhadores do metrô de São Paulo mas tem toda uma questão em vários locais de trabalho que precisam ser respondidas imediatamente eu queria a gente já está em 58 minutos de live eu queria começar aqui a nossa parte da interação com o pessoal que está em casa para a gente aproveitar também os comentários de quem está em casa vou colocar aqui alguns comentários alguns comentários a gente tinha da Tatiana aqui a Tatiana Araújo que ela coloca eles querem aproveitar a pandemia para aprovar todas as desgraças contra os trabalhadores e nossa soberania é muito descaramento vamos ver outro comentário vamos lá vou colocar todos os comentários aqui e a gente e a gente e a gente comenta junto quem quiser comentar aqui ainda dá tempo vamos lá tem vários comentários dizendo de onde são etc vamos lá vou tirar mais um aqui o Luciano Frigieri colocou aqui o Maduro proibiu a cobrança de aluguel por seis meses ou seja uma medida na verdade que é o mínimo que poderia ser feito tem muita gente que está preocupada por exemplo como é que vai continuar na sua casa vários trabalhadores a gente está falando aqui de locais de trabalho tem pessoas com carteira assinada mas a maioria da população na verdade ou de trabalho informal no Brasil a grande maioria e MEIs etc como é que lida com essa situação vários trabalhadores e informais que vão não ter sua remuneração e precisam no mínimo de medidas emergenciais como essa além de auxílio do governo que infelizmente o auxílio que o governo Bolsonaro deu colocou as coisas reais não responde absolutamente tudo e ainda mais só aos trabalhadores do Cade Único que nem todo mundo na verdade está cadastrado no Cadastro Único nem todos os trabalhadores que estão inclusos nessas capacidades então a Tatiana de novo coloca aqui Honda do Rio está aberta vendendo carro de luxo expondo seus trabalhadores precisamos de teste para Covid garantir de atendimento ao SUS no SUS não de carros luxuosos ainda mais no momento de quarentena Honda deixe seus trabalhadores em casa e com direitos é o mínimo para vender carro de luxo nesse momento não tem o menor sentido quem está preocupado em comprar carro de luxo nesse momento não está entendendo nada vamos lá o Tiago Nicolini aqui a mesma categoria que a Natália ele coloca denúncia demissões arbitrárias na Petrobras a gestão Bolsonaro Castelo Branco quer demitir com nitropetroleiros em plena pandemia do novo coronavírus aproveita-se de um momento de fragilidade da classe trabalhadora para atacar direitos e cometer arbitrariedade todo apoio aos petroleiros fora Bolsonaro fora Castelo Branco todo apoio aos petroleiros Natália um abraço aí para o Nicolini é isso mesmo eu coloquei isso no início da live depois da fala do Glauber a situação é bem o que a Tatiane falou eles estão se aproveitando desse momento de pandemia para implementar o pacote de maldades deles e aí cabe a gente denunciar e expor o absurdo a desumanidade a gente vai mobilizar os trabalhadores contra isso sem dúvida já são seis demissões contabilizadas punições advertências suspensões estão se aproveitando mesmo desse momento de fragilidade para poder atacar o conjunto da classe trabalhadora é isso gente a gente vai finalizando nossa live de hoje na verdade a primeira de uma iniciativa que a gente vai ter durante todo esse período de coronavírus a gente quer fazer plantões de segunda a sexta-feira sempre às 16 horas aqui com vocês para a gente tanto discutir as notícias do dia e também estar com convidados tanto trabalhadores pesquisadores parlamentares pessoas que possam que tem uma visão crítica desse momento que não tem a visão que está na grande mídia que a gente possa conversar junto interagir e tentar ter alternativas na verdade para esse momento que é muito difícil no mundo inteiro no Brasil especialmente os dados eles estão aí para comprovar esse foi o primeiro dia dessa iniciativa a gente contou com a participação do Glauber Braga o deputado federal do PSOL aqui com a gente a Natália Russa que é do Cid Petra Rijota da Federação Nacional dos Petroleiros o Nessor Bezerra que é do Sindicato da Constituição Civil de Fortaleza do Ceará e a gente agradece muito a participação de vocês se vocês quiserem falar mais alguma coisa aqui para a gente finalizando o nosso bate-papo a gente agradece a participação de todo mundo que esteve na live durante esse período e vamos juntos amanhã tem de novo vou divulgar aqui no final para vocês o nosso calendário eu queria falar só mais uma coisinha Carol primeiro fazer um comentário sobre o que a Lilian um abraço aí Lilian que comentou aí na live sobre a questão dos terceirizados na Petrobras está tendo muita segregação mesmo muito preconceito atividades que não são essenciais de terceirizados estão sendo mantidas dentro da empresa então esses trabalhadores estão sendo obrigados a trabalhar muitas vezes sem necessidade sem necessidade alguma quando esses trabalhadores são dispensados estão sendo ao invés de colocá-los em quarentena e garantir os direitos e os salários desses trabalhadores uma empresa como a Petrobras que é uma empresa pública que tem lucro já bilionário esse ano que tem total condição de garantir que a quarentena dos trabalhadores terceirizados a partir de uma negociação dentro dos contratos da Petrobras ela não está fazendo isso já são milhares de demissões no Comperge em alguns locais no serviço administrativo também está tendo processos de salários de demissões então isso é importante ser denunciado porque realmente é um absurdo e demonstra mais uma vez que diria e a Petrobras que está para os trabalhadores e outra questão eu vou pedir aí o apoio do Esquerda Online eu tenho certeza que vai ter para a divulgação da carta aberta da sociedade que a gente vai fazer e aí dialogando um pouco com o que o Nestor falou uma das exigências nossas enquanto petroleiros é que seja subsistado da cozinha para o botijão de gás a Petrobras tem total condição de oferecer botijão de gás para a população essa é a vantagem de ter uma empresa estatal ela está a serviço do povo brasileiro então essa é a exigência que a gente faz enquanto petroleiros para que a gente tenha uma Petrobras a serviço do povo Obrigada Natália Obrigada Natália Nestor eu vou colocar mais dois comentários aqui que foram dirigidos a você e aí a gente finaliza com seu comentário final pode ser? Nestor é aqui Márcio Carvalho colocou uma mensagem também eu sou Márcio Carvalho diretor do Cintro Ceará os patrões do transporte público de Fortaleza estão se aproveitando mais ainda da classe trabalhadora obrigando os trabalhadores a assinar dez dias de licença sem remuneração essa história tem que ser feita pelo trabalhador e não pelo patrão o sindicato esteve presente no dia de hoje na porta da garagem para não aceitar esse absurdo e também o Altemi coloca aqui pra gente Nestor coloca no teu peito sobre a vida operária e no teu bairro então como é que está como é que está essa situação pra gente finalizando também você fazer seus comentários finais Nestor e obrigada também pela participação primeiro eu agradecer eu acho que é uma iniciativa que eu não perfeito eu acho que com isso a nossa classe precisa precisa a nossa classe precisa aprender a vir nas redes sociais pra ver uma life dessa pra poder interagir conosco porque esse é um momento ímpar no país e no mundo e a classe trabalhadora precisa aprender conviver com esses momentos e descobrir mais ainda de que os patrões e os governos se aproveitam cada vez mais da miséria da nossa classe para atacá-los e nós hoje trabalhadores e operários e operárias deste país de todos os segmentos tem sido perseguido constantemente e esse é um momento diferente é um momento que a gente precisa mostrar pra nossa classe que temos força veja bem aqui cinto confecção feminina construção civil hoje vários metalúrgicos me ligaram é um negócio fora do normal no bairro em que eu moro infelizmente eu não não fiz ainda um vídeo ou algumas fotos de lá precisa mostrar como o o time me perguntou agora há pouco a situação de calamidade pública do bairro ou seja e eles querem que fique cada vez pior então dizer e chamar convocar os dirigentes sindicais os movimentos pra ir junto nessa luta agradecer esse momento a todos que nos ouviram que tiveram junto conosco e dizer mais é preciso de qualquer maneira estar junto porque não tem outra saída pra classe trabalhadora não ser lutar e lutar e lutar muito pra derrotar isso e exigir como diz a Natália gai de cozinha água de graça e energia de graça pra nossa classe porque se não não vamos morrer só da pandemia ou da doença vamos morrer por a necessidade de tudo isso obrigado a todos muito obrigada esse país a gente vai ter a participação de ativistas direto da Itália amanhã com a gente pra discutir sobre saúde com profissionais de saúde com especialistas e essa participação amanhã às quatro horas e também a gente vai ter na quarta-feira uma discussão sobre a conjuntura do país sobre o que está acontecendo o cenário nacional com a participação de Guilherme Boulos que foi que é do MTST que foi candidato à presidência pelo PSOL Virgínia Fontes que é professora universitária e também especialista de ela escreveu na verdade um texto sobre a questão desse momento que a gente está vivendo e enfim e o Gabriel Casonica da executiva aí Nacional da Resistência e também contribui aí com com o Esquerda Online do editor parte da coluna editorial aí do Esquerda Online então a gente vai ter essas participações na quarta-feira e amanhã discutindo sobre saúde com a participação com a participação de um ativista direto da Itália Boa noite Boa tarde a todos a gente está acostumado a fazer a live à noite boa tarde a todos a gente gostaria muito que vocês pudessem compartilhar e continuar a divulgação dessa iniciativa para a gente divulgar uma voz de crítica nesse momento que a gente está Obrigada Natália Obrigada de estudo Obrigada a todos Valeu Obrigada Esquerda Online Obrigada Carol Um abraço Valeu Carol Tchau Boa tarde Tchau 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 Tchau